O estado de saúde do médico que foi baleado durante uma troca de tiros que aconteceu no meio da rua é de atenção, hein? O senhor Marilton, de 44 anos, estava no carro com o pai e o filho menino de 13 anos. Enquanto os policiais cercaram os criminosos que atiraram contra as pessoas que estavam ali na rua, inclusive com ônibus, no meio do confronto. O pai do médico foi baleado de raspão. O médico também foi baleado. O estado dele é grave. O adolescente escapou sem ferimentos. Além do médico e do pai, outras sete pessoas ficaram feridas. Elas estavam em carros e no ônibus que passavam pelo local no meio do tiroteio. Até agora, ninguém foi preso. Balança! O médico ortopedista Marilton Vaz, de 47 anos, que estava em um dos carros alvejados no confronto, foi atingido na boca e na cervical e pode ficar tetraplégico. O pai dele, que é pediatra, Mário Vaz, de 80 anos, que estava com o filho na hora do confronto, foi baleado de raspão na cabeça e já recebeu alta. No mesmo carro também estava o filho do doutor Marilton, que tem apenas 13 anos e, por sorte, não ficou ferido. Em outro carro de passeio, estava um amigo dos médicos, Fernando Rodrigues da Silva, que foi baleado no tórax e está em estado grave no Hospital Souza Aguiar. Eles voltavam de uma celebração natalina, quando ficaram no meio de uma perseguição policial na via expressa mais movimentada do rio. Muito tiro! Arrastão! O pau quebrou agora! O tiroteio Hospital Federal de Bom Sucesso, que fica às margens da avenida, foi atingido por um tiro de fuzil. O confronto entre PMs e bandidos teve início, segundo a polícia, quando os agentes avistaram o carro com características suspeitas. Os PMs deram ordens de parada, mas os bandidos abriram fogo contra os policiais. Cápsulas de munição ficaram espalhadas pela pista. Muitos motoristas deram a marcha ré para tentar fugir pela contramão. O trânsito ficou congestionado. A grande maioria dos tiros teriam sido disparados pelos bandidos, que na fuga ainda atacaram o ônibus. O coletivo foi atingido por pelo menos 17 balas. Seis pessoas que estavam dentro do ônibus ficaram levemente feridas. Em depoimento, elas disseram que viveram momentos de terror. Os criminosos atiraram na direção do coletivo. As vítimas acreditam que só escaparam por um milagre. Os policiais do BPVE haviam reforçado a segurança no mesmo trecho da avenida, com o objetivo de reprimir arrastões. Um dia antes, a deputada estadual Gisele Monteiro sofreu uma tentativa de assalto quando passava pelo local. Os criminosos exigiram que ela abrisse a porta do carro, que é blindado. Mas a parlamentar se recusou. Então, eles atiraram e deram coronhadas no veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Gisele é irmã do ex-PM e ex-influencer e deputado cassado Gabriel Monteiro, que perdeu o mandato, acusado de estuprar uma jovem de 22 anos. Os bandidos fugiram. A delegacia de bom sucesso, que está investigando a ação criminosa, já ouviu testemunhas e está analisando as imagens de câmeras de vigilância que possam identificar os bandidos. Todo mundo conhece, sabe da região. A polícia tem que montar uma força-tarefa ali, ou uma base comunitária ali, para evitar que esses confrontos aconteçam. Ou seja, você pode bater ou atuar. E eles queAR morando. ž